É o Mandelão da 019, tá? Não grita O DJ SGC vai te pegar gostosa Pra Jambique ela é santinha, dá uma de inculpada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara Bebolando, ela é fogueta, sentando é fenomenal O DJ SGC Só da boca caralhada, só Mandelão Bebolando, ela é fogueta, sentando é fenomenal Só Mandelão Bebolando, ela é fogueta, sentando é fenomenal Se vind tenderão, reumente, sentando é fenomenal Bebolando, ela é fogueta, sentando é fenomenal Tabumendo, ela é folo dno Covid-19, nada, esperam bailar O DJ SGC dove seria cenomenal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.